4 Mortes Mais Estranhas do Mundo Número 1 O Pepino Assasino Em um dia qualquer, um casal teve a ideia de colocar um pepino na boca da mulher, o que podia terminar bem. A não ser uma carne que o marido deixou esquentando no forno do capiroto. E ele foi no forno para virar a carne. Enquanto isso a mulher ainda estava com o pepino na boca. O marido ficou espantado, pois sua mulher não conseguia respirar e logo levou a mulher para o hospital. E depois ela entrou em coma, e morreu. No começo as investigações demoraram para acreditar na história do homem do pepino. Mas depois eles assumiram a história do homem do pepino como o verdadeiro motivo da morte. Mas e você, acredita nessa versão da história ou tem outra versão? De qualquer forma a morte dela nos deu uma lição. Nunca coloque um objeto que parece uma rola na boca sem ter um suporte para sustentar. Número 2 A história começa com um homem na india, que estava queimando o corpo da sua esposa. A grande treta, é que próximo daquele local tinha um ninho de abelhas que ficaram putas com a fumaça do corpo da esposa do marido. Enquanto todos os convidados correndo para não serem picados. O marido ficou em pé sem fugir, assim demonstrando respeito pela sua esposa falecida. Mas por conta de tantas picadas o marido morreu, mas foi com muita honra. Essa morte é muito triste, pois a família ficou sem o marido também. Número 3 Sufocada pelo bolo Em uma festa, amigos contrataram uma striper para sair do bolo e alegrar a festa. Porém no melhor momento da festa a striper não saiu do bolo. E o pessoal ficou puto que abriu o bolo e viu a striper morta. Porque a mente da mulher achou que iria ficar por 3 horas dentro de um bolo de boas. Até hoje não ser sabe porque ela nunca saiu do bolo para pegar um ar. E a coitada tinha ainda muitos bolos para sair. E morreu com 23 anos. Número 4 Que tabelo vidro No ano 1993 no Canadá, um advogado estava demonstrando que um vidro era resistente. Então ele começava a dar impulso e se jogava para o vidro. O problema é que ele não viu o vídeo ser descolando e no seu último impulso ele morreu do 24º andar do prédio.